Na dor nasce um irmão, um amigo na dor É conhecido quem tem união E os que vivem em amor Porque muitos vivem chorando Se lamentando por viver em solidão Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Ele quer ser o teu coração Tem sempre os que te rodeiam Fazendo festa pra te alegrar Nas horas que tens pra lhe recompensar São fiéis amigos Amigos são Quem te desampara vai embora Não olhe ao que pra trás ficou Não se importa com a tua dor Neste momento Uma angústia na alma Uma perda, uma dor Uma falta de calma Somente Jesus com a sua luz Faz você feliz Sem te cobrar Sem te humilhar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer te amparar Eita glória a Deus Eita glória a Deus A natureza é linda meus irmãos Olha que imagens maravilhosas É sim Criadas pelo nosso Deus Né amor? É sim Aleluia Imagens da Suíça Amados queridos do Senhor A paz do Senhor Jesus Deus abençoe Deus abençoe a sua vida Inscreva-se aqui no canal Deixe o seu pedido de oração E compartilhe nas suas redes sociais Bom dia Bom dia meu amor Bom dia pastor Bom dia Bom dia Assim bem especial Essa família pão da vida Essa família do coração de Deus Essa família que tem colaborado E abençoado Essa obra não só com bênçãos Mas sim também fazendo o índice de Jesus Porque quando você faz Quando você compartilha Nas suas redes sociais Você está compartilhando A palavra do Senhor E quando você compartilha Você alcança alguém É verdade E essa pessoa Vai conhecer essa grandeza Essa maravilha E você é abençoado E abençoa Não é verdade? Então Amém Um dia a dia assim Bem abençoado Bem cheio Bem cheio Dessa mão potentosa Que é o nosso Deus O nosso Jesus O Nazarene Assim Um beijo assim ó Um abraço bem apertado Das nossas ovelhinhas Das nossas ovelhinhas Pão da vida De perto E de longe Amém Amados Vamos falar hoje Sobre Socorro de Deus O socorro de um amigo Que não falha Socorro de um amigo Que não nos despreza De um amigo Que está sempre presente Em nossas vidas Abra o seu coração Para receber essa mensagem Que vem do coração de Deus Para o seu coração Quando nós precisamos de ajuda Deus é o nosso socorro Deus Ele nunca vai nos abandonar Mais horas de dificuldades Quando clamamos por ajuda Ele nos dá ajuda E nos concede a vitória Nós nunca estamos sozinhos Verdade Quando estamos sobrecarregados E não sabemos mais o que fazer Podemos realmente buscar a Deus Confiando que Ele vai nos livrar Dos momentos difíceis Porque Ele é Pai E é Pai amoroso Verdade Veja o que diz o Salmo 124 No seu versículo 8 O nosso socorro está no nome do Senhor Que fez os céus e a terra O nosso socorro está no Criador de todas as coisas Aleluia Olha que coisa tremenda O Salmo 34, 4 Olha o que é que Ele vai dizer Busquei o Senhor e Ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Aleluia Você está vendo que quando nós buscamos a Deus A palavra diz que Ele nos livra Daquilo que entristece o nosso coração Mas você pode ver que Deus Ele é como se fosse um castelo forte Diz a Bíblia É um lugar onde nós nos escondemos Nas horas difíceis O Salmo 46, no versículo 1 Preste atenção no que diz Deus é o nosso refúgio E a nossa fortaleza Auxílio sempre presente Na adversidade Olha que maravilha Seja qual for a situação Exatamente A presença de Deus É 24 horas Pastor É clamar Como diz lá na palavra A palavra de Deus diz Que Deus Ele está sempre pronto A socorrer o seu povo A abençoar o seu povo No Salmo 34, 19 Diz que o justo passa por lutas Mas olha o que é que acontece O justo passa por muitas adversidades Mas o Senhor livra de todas Aleluia O Senhor livra de todas as lutas O Senhor da vitória Nós estamos aqui falando Eu e a pastora Jossanete E a gente não imagina Como é que você está aí A gente não tem A dimensão de como está Seu coração E como está a sua vida O que é que está se passando Na sua mente Mas Deus sabe tudo Porque Ele é onisciente Onipresente E para resolver as coisas Ele é onipotente É verdade Isso quer dizer que Ele tem Todo o poder Para resolver todas as coisas Porque há momentos na vida Em que você tem o dinheiro Em que você tem saúde Mas você não tem como resolver A situação Porque o dinheiro não resolve A saúde não resolve Só quem vai resolver É Jesus Porque são problemas Que tem que ser resolvido No coração Por exemplo Um pai Uma mãe Por mais recursos que tenha Como é que Ele vai libertar O filho das drogas Como é que Ele vai libertar O filho De uma influência maligna Na vida dele Que está destruindo A vida dele Não tem como Você não tem poder Isso foge Ao seu poder Aí é a hora De nós recorremos a Deus Buscarmos a Deus E termos o socorro de Deus E esse é um aconselhamento Que nós temos dado Para muitas famílias Que passam por essa dificuldade Quando você tiver problemas Busque a Deus Entregue a Deus Porque Jesus disse Vinde a mim Vós que estáis cansados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Tem luta? Tem Então pronto Vamos buscar Quem pode resolver essa luta Olha Romanos 8 38 e 39 Pois estou convencido De que nem Nem morte Nem vida Nem anjos Nem demônios Nem o presente Nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz De nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Amor Essa palavra É tão forte Que essa palavra Está dizendo Que nada pode nos tirar Da presença de Deus Nada nos separa Nada Jesus está dizendo Se você quer ter aliança Comigo Ninguém vai interromper Essa aliança É isso que ele está dizendo Nada pode te separar Do meu amor A única coisa Prova e conhece Prova e conhece as minhas Inquietações Vê se em minha conduta Algo te ofende E dirige-me pelo caminho eterno O salmista Davi Aqui no salmo 139 Ele estava dizendo Deus O Senhor me conhece O Senhor me conhece E eu não tenho Para onde fugir Né E no salmo 40 Olha o que é que Davi Diz no versículo 17 Quanto a mim Sou pobre e necessitado Mas o Senhor Preocupa-se comigo Tu és o meu socorro E o meu libertador Meu Deus Não te demores Ele estava dizendo Deus não demore não Chegue logo Chegue logo com a sua provisão Com a sua providência Chegue logo com o seu amor Porque eu estou precisando E Deus se agrada Quando a gente pede pressa Né amor Exatamente Aleluia É a Deus que nós temos que clamar A dependência total É a Deus que nós temos que buscar Nós vamos ver Ainda no salmo 40 Do versículo 1 ao 3 Olha que palavras lindas O salmista Davi disse Depositei toda a minha esperança No Senhor E ele se inclinou para mim E ouviu o grito de socorro Ele me tirou de um poço De destruição De um atoleiro de lama Pôs os meus pés sobre uma rocha E firmou-me num local seguro Pôs um novo cântico na minha boca Um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão isso E temerão E confiarão no Senhor Meu Deus Esse salmo é tremendo Esse salmo é É uma coisa tremenda de Deus Porque Quando Davi diz Que muitos verão Ele está dizendo Muitos verão Que Deus vai fazer Na minha vida É verdade Muitos verão A ação de Deus Na minha vida Glórias a Deus Louvado seja o nome de Jesus Nós temos só que agradecer a Deus Nós temos só que buscar em Deus Porque nós sabemos Que o nosso Deus Ele é um Deus fiel Aleluia Ele é um Deus Que não despreza o seu povo É verdade Ele é um Deus Que está sempre buscando Abençoar o seu povo E hoje a nossa oração Vai ser exatamente essa oração Aleluia Uma oração de agradecimento a Deus Por tudo que Ele tem realizado Por tudo que Ele tem feito Deus tem feito coisas tremendas Aleluia Coisas maravilhosas Nós louvamos o nome do Senhor E agradecemos Você já pensou Na bondade de Deus Em tudo que Deus fez por vocês A presença de Jesus Cristo Na sua vida Aleluia Pois vamos orar agora Vamos falar com Jesus Neste momento Vamos deixar os problemas de lado E colocá-los na presença do Senhor Para recebermos Dele Porque ninguém orou mais Do que Jesus Cristo Aleluia Senhor Jesus És o nosso Salvador O nosso Senhor Pai querido Deus amado O Senhor conhece a dor Pois o Senhor a viveu O Senhor conhece os problemas Que teus filhos sentem Tu sabes Deus O que teus filhos passam Tu conheces A dor do desprezo A dor da traição O Senhor conhece A dor do sofrimento O Senhor conhece A dor do desprezado A dor do necessitado Deus o Senhor O Senhor sabe Deus O que é ser desprezado Por todos O Senhor passou por isso Então nessa oração Nós estamos pedindo Que a tua mão Esteja estendida Senhor O Senhor é nosso Intercessor A palavra diz Que o Senhor Aleluia Que o Senhor é nosso Intercessor Então esteja Deus Entre nós e Deus É meu Pai Falando deste amor Sim Oh Pai querido Deus amado Chega com a tua provisão Com a tua providência Na vida dos teus filhos E filhas Sim meu Pai Senhor teus filhos Estão aqui prostrados Aos teus pés Sim Sim Buscando Pai querido A tua provisão A tua providência Sim Pai tu sabes O que tem sofrido Tuas filhas Aleluia Teus filhos Nós queremos pedir Senhor Que a tua mão poderosa Esteja estendida a Deus Para socorrer Aleluia Para salvar Paisinho Senhor quantos endividados Quantos sem saber qual a saída Quantos esperando o resultado De causas na justiça E tu és o juiz dos juízes O advogado dos advogados Tu és o Deus fiel Que conhece a dor do coração Do teu povo Então chega Pai Com providência Em nome de Jesus Coloca a tua mão poderosa E socorre todos Em nome de Jesus Aqueles que estão pensando Em tirar a própria vida Deus se aproxima deles Estende a tua mão santa Em forma de socorro Senhor Pai E diga para eles Filho, filha Eu estou aqui Eu estou aqui filho Trazendo para você Sim A libertação Trazendo para você A direção Pedindo a Deus Pedindo a Deus Que te abençoe Pedindo a Deus Que livre você De todo mal Pai Nós queremos pedir No nome de Jesus Cristo Em teu nome Senhor Que a tua mão esteja Estendida Que o teu olhar misericordioso Esteja presente Na vida dos teus Filhos e filhas Pai Tu sabes Que a tristeza A depressão Só pode ser substituída Pela tua presença Então visita os que estão tristes Quantos estão pensando Em tirar a própria vida Chega com a tua providência Mas tu és a própria vida Pai Chega com refugiados Então visita teu povo Com alegria Em nome de Jesus Com teu Santo Espírito Sim meu Pai Deixa teus filhos chegarem Senhor Sim Senhor E sentirem Senhor A tua presença Para saber que tu és Deus Sobre toda a terra Para saber que tu és o Deus Que estende a mão Sim meu Pai Tu és o Deus que salva O Deus que regenera Tu és o Deus que pode todas as coisas Sim Senhor Nós queremos nos prostrar Aos teus pés Te adorar Glorificar o teu nome Receber De Deus nosso Pai O amor que só Ele tem para dar Amém Abençoa nossos dizimistas Ofertantes Abençoa meu Pai Os que tem votos e propósitos Todos Pai Que precisam de ti Abençoa poderosamente Em nome de Jesus Amém Amém Igreja A gente se encontra daqui a pouco No culto do lar Depois de bom dia Jesus É Vamos cultuar a Deus Vamos louvar o nome de Jesus E mais uma vez Compartilhe nas suas redes sociais E você estará alcançando Pessoas que nesse momento Desejam de uma resposta De uma cura Então você compartilhando Você vai alcançar Amém E abençoa e é abençoado em nome Beijo nas nossas ovelhinhas Deus abençoe Fica na paz Fica na paz Até daqui a pouco Depois do bom dia Jesus O culto do lar Deus abençoe Bom dia Bom dia Bom dia O coraçãozinho cheio Do amor de Deus Espírito Santo Pela sua vida Receba um abraço carinhoso Cheio do Espírito Santo Até daqui a pouco No culto do lar Com a permissão de Jesus Cristo Fica na paz Vai permitir em nome de Jesus Cantar, cantar Amar, amar six, seis, cinco, seis, três, cinco, seis, tiT Political